Beleza galera, essa aqui, essa videoaula vai ser referente a nossa aula de banco de dados Eu já estou com o código pronto aqui e vou só explicar ele como nós fizemos Primeiro passo era criar o nosso domínio, o nosso domínio é o contato Vou abrir aqui a classe contato e ela é bem simples Possui somente as propriedades id, nome, telefone, celular e endereço Cada um com seu respectivo tipo Id inteiro, nome, telefone, celular e endereço do string Mais fácil não poderia ser O próximo passo foi criar a classe repositório de contatos Usamos o princípio do pattern repositório E aqui temos algumas funções Temos o método inserir, deletar, atualizar e listar E somente dois desses métodos estão com algum comportamento O primeiro passo foi criar a variável de escopo de classe string de conexão Que vai receber nosso contato, nossa string para fazer a conexão com o banco de dados Na inicialização dela eu setei esse valor para a string de conexão E depois eu desenvolvi o método inserir O inserir recebe um contato com um parâmetro E criamos uma conexão SQL Dentro de um bloco try finally Eu criei minha instrução insert Como vocês podem ver Criei o meu comando SQL command Que recebe dois parâmetros A minha query e minha conexão E adicionei os respectivos parâmetros Parâmetro nome, recebe o nome do contato Parâmetro telefone, telefone do contato e assim por diante Eu abro a conexão Uso o método executeNumQuery da classe SQL command Para poder definitivamente executar esse comando no meu banco de dados Após tudo isso ele vai fechar a conexão Se der algum problema ele também fecha a conexão Agora a gente fez o método listar O método listar ele não recebe nenhum parâmetro Mas retorna uma lista de contatos Aí eu enumerou contatos O primeiro fácil foi criar a nossa lista de contatos Depois a nossa conexão Consequentemente dentro de um bloco try finally novamente Criamos a nossa query de select Onde a gente selecionava o ID, nome, telefone, celular e endereço da tabela contatos Criamos nosso comando Também com a nossa query e nossa conexão Abrimos a conexão E executamos o método executeReader da classe SQL command Esse método executeReader ele vai lá no banco de dados Vai executar a minha query e vai retornar os dados O método read, além de ler o registro, o próximo registro Ele retorna verdadeiro ou falso Se ele conseguiu ler Quando ele consegue ler Utilizamos os métodos get32, getString, getDateTime Entre outros Para capturarmos o valor da linha atual Que o reader está E caso o reader não consiga ler Ele vai retornar falso E não vai executar esse while Então recapitulando A cada vez que o read for chamado Ele vai ler uma linha Do retorno dessa consulta SQL Eu crio aqui meu contato Minha instância de contato E vou atribuindo Os valores de suas propriedades ID, nome, telefone, endereço celular Como vocês podem ver aqui Eu utilizo as posições 0, 1, 2, 3 e 4 Que são referentes à posição em que está definido o comando select Como vocês podem ver ID é a primeira posição Então começa de 0 Nome, a segunda posição 1, vetor telefone 2, celular 3, endereço 4 Por final Adicionamos o meu contato Na nossa lista de contatos E fechamos a conexão E retornamos também os nossos contatos Depois que a gente fez o método listar E o método inserir Agora foi a vez de criarmos o nosso formulário de adição do contato Esse formulário de adição do contato é bem simples Possui os 4 campos E o botão salvar No evento load do form Clicando duas vezes Podemos ver que temos um determinado código Mas antes disso Eu criei uma variável do tipo contato Em escopo de classe Para trabalhar Que vai representar o contato desse formulário Então no load Eu verifico se esse contato é vazio É nulo Se for vazio Ele instancia um novo contato E essas linhas a seguir São os bindings Dos elementos de visualização Eu faço o bind Da propriedade text Do elemento txt nome A propriedade nome Da variável contato Ou seja O valor de nome em contato Vai ser atribuído a text E vice-versa Então quando você digitar algum nome Aqui Nesse textbox O valor da propriedade nome De contato Vai ser preenchido Com o valor que você digitou Aqui E isso Segue para o resto Dos bindings Aqui feitos Ou seja Telefone Para o txt telefone Para o txt celular Para o txt celular E assim por diante O próximo passo Foi criar o nosso Clique do botão Clicando duas vezes Em salvar E eu fiz a instancia Da minha classe Repositório contatos E chamei o método De inserir O método de inserir Recebe o nosso contato Contato do formulário Contato esse Que já vai estar preenchido Com os valores Das minhas Variáveis Que vieram Dos meus testbox No final Eu uso o método Close Do formulário Para fechar o formulário No nosso formulário Principal Eu tenho uma GridView E três Menus aqui Cadastrar Editar E deletar No load Do meu form Eu tenho A chamada Ao método Listar contatos O que esse método Listar contatos faz? Ele cria Uma instancia De repositório Contatos E atribui O retorno Do método Listar A propriedade DataSource Da minha GridView E isso faz Com que mostre Todos os contatos Que eu tenho Do meu banco de dados Na minha GridView Na minha tabelinha E o botão Cadastrar Ele Simplesmente Cria a instância Do meu formulário De adição E manda mostrar Quando O formulário É fechado Após o salvamento Do contato Ele manda Listar o contato Novamente Então vamos ver Funcionando Vou Como vocês viram Quando carregou O form Ele trouxe A listagem Dos contatos E agora Vou cadastrar Um novo contato Pedro O telefone Dele É esse Aqui O celular É esse Aqui E a rua Dele É Rua 3 Avenida Tese Demora Quando eu clicar Em salvar O formulário Deve fechar E o Pedro Deve ser incluído Nesta lista Como era de se esperar Nosso comportamento Foi executado Com sucesso Então é isso galera Os métodos De edição E atualização Do nosso repositório Contatos Vão ficar Para casa Como exercício De vocês Podem tirar Dúvidas Na lista E vai valer Um ponto Extra Quem entregar Essa aplicação Na próxima aula